Seja todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Eu vim aqui mostrar mais um investimento aqui pro meu crochê. Olha só o que eu comprei. Eu comprei essas etiquetazinhas aqui, olha só. Um mimo pra você, tá vendo? Aqui vem 25 e aqui também, ó. 50, eu comprei 50. No total vem 50. E foi 6,98. Isso aqui foi comprado na Shopping. Essas etiquetazinhas foi 6,98. Ó, esse aqui é o Instagram deles, ó. ArrobaCreativa.sfp Eu comprei lá na Shopping. Eles foram muito atenciosos comigo. Eu gostei muito. A loja deles é etiquetas, adesivas, um mimo pra você. Eu comprei 50 unidades, foi 6,98. Aí eu comprei essa aqui, ó. Ó, gratidão ter você como cliente. Aí a gente pode colocar o Instagram da gente ou então o WhatsApp que eles colocam lá pra gente. Eu comprei 100, bem 100 aqui, ó. Foi 12 reais essas etiquetazinhas. Sem etiqueta foi 12 reais. Aí aqui, eles mandam um papelzinho agradecendo. Agradecemos a compra. Aí eles falam que não esqueça de tirar foto e nos marcar nas redes sociais. Conte conosco. Ó, papeldelicado.nath. Esse aqui é o Instagram deles lá. Foi 12 reais essas etiquetazinhas, ó. Essa aqui, essa aqui é uma etiqueta, ela é adesiva. Você pode pregar no plásticozinho. Que você coloca um mimo pro seu cliente, né? Aí cola isso aqui. Essa aqui não, essa aqui não prega, não. Pois é, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um investimento aqui pro meu crochê. Que a gente tem que investir, né? Pra ficar cada vez melhor o nosso crochê e as nossas coisas. E foi tudo lá na Shopping. Tô gostando muito de comprar lá na Shopping. Porque as coisas lá são mais baratas do que aqui na minha cidade. E a gente não paga frete. O frete é grátis. Só demorou um pouquinho, né? Demorou 10 dias. De São Paulo pra Brasília. Demorou 10 dias chegar. Eu achei um pouquinho demorado. Mas foi isso. E eles são muito atenciosos com a gente. Eu comprarei de novo lá naquela loja. Porque eles são muito atenciosos. E eu gostei muito dessas etiquetazinhas. Essa etiqueta aqui é adesiva. Aqui tá o Instagram deles. Se vocês quiserem lá seguir eles. Isso aqui também é o Instagram deles. Eu não tô ganhando nada com isso. Mas eu gosto de compartilhar as coisas com vocês. E foi isso. Eu venho aqui rapidinho, né? Mostrar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixe seu joinha. Tchau! 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 Tchau!